Olha, vamos entrar no Casualas. Finalmente vamos entrar no Casualas. Tá ansioso, né, Ligeiro? Tô muito ansioso, Bate. Eu quero saber que fim levou essa história que eu aposto em amor. E você, Nayara Oliveira, você que foi a nossa cupida de toda a história. Você que proporcionou, né, com que a Cássia viesse até a Record. Olha ela lá no camarim. Olha a Cássia no camarim. Se preparando, se produzindo, fez cabelo, cuidou da pele, né, os olhos delineados, o figurino. Olha como tá bonita a Cássia. Cássia, um abraço pra você, minha amiga. Bonita demais a Cássia. E ela vai se reencontrar com o Alas quatro meses depois. O Alas, mostra a imagem dele na Cracolândia, por favor, pra quem tá chegando agora. Quero agradecer a audiência de vocês nessa sexta-feira. A última imagem que ela teve do Alas foi assim. Na Cracolândia, como dependente químico, graças a Deus a gente descobriu essa história. Graças a Deus esse caso chegou nas mãos aqui do Cidade Alerta. E nós pudermos proporcionar, a Record proporcionou ao Alas esse tratamento numa clínica, completamente de graça, ele não pagou absolutamente nada. O Castanheira, qual o nome da clínica, por sinal? Olha lá, problemascomdrogas.com.br. Qual que é o nome? Rã? Rapsley. Ruxley. Ruxley. É o nome da clínica. Ele se tratou lá, ele recebeu alta. O Castanheira, que é um baita cara, deu, inclusive, o emprego pra ele. E agora, cadê a Nayara Oliveira? Aguenta, coração, Nayara. Eu vou porejar essa reportagem que você fez, que mostra esse reencontro, viu? A gente tá muito ansioso pra saber se a Cássia vai dizer sim ou não. De qualquer maneira, já é um vitorioso. Já deu um passo largo pra se livrar das drogas. Exatamente, meu filho. Chama essa reportagem porque o Brasil inteiro tá nessa expectativa. Tá todo mundo querendo saber, sabe o que bate? No fundo, no fundo, se a gente vai ter um cestou com muito amor ou se a gente vai ter um cestou com muita amizade. Então a gente só vai saber se a gente acompanhar. Chegou a hora, viu? Chegou a hora da gente saber qual foi a decisão de Cássia, minha gente. E aí, será que Cássia vai dar mais uma chance pro Wallace? Ou será que o Wallace simplesmente vai aproveitar essa oportunidade e, ó, não, Cássia foi muito bom enquanto a gente viveu. Muito obrigada por tudo. Mas agora eu vou querer seguir a minha vida. A gente vai descobrir isso juntos, viu, Bati? É aqui, ó, agora, no nosso Cidade Alerta. É, eu costumo ser mais emoção do que razão. Mas eu acho que ela vai dizer não, mas que vai continuar a amizade. De qualquer forma, a amizade vai continuar. Mas quem sabe a nossa cupida em ação aí, a Nayar Oliveira, conseguiu fazer com que ela preste atenção. Aliás, é total responsabilidade da Cássia. A Cássia conhece muito bem o Wallace e cabe apenas, então, só ela. Ela teve um momento de conversar a sós com o Wallace e vai revelar no programa de hoje a decisão. Eu vou dar um recado rápido, de 30 segundos, e vai colar no meu recado a reportagem. Por favor. Pode virar. Quem é esse Wallace que você está vendo aqui no espelho? Esse é o verdadeiro, eu acho. O Wallace é um novo homem. Por fora, com visual renovado. E por dentro, a mudança também já começou. Mas, mesmo depois de tantas conquistas, o maior desejo do Wallace ainda não foi realizado. Cássia foi a responsável pela decisão mais importante da vida do pedreiro, se internar em uma clínica para dependentes químicos. E após tantas mudanças, ele só queria poder dizer obrigado à ex-mulher. O Cidade Alerta tentou promover o encontro, mas... A nossa produção entrou em contato com a Cássia. Nós ligamos para ela. Mas, ela não vem hoje. Vai embora, viu? Pelo amor de Deus! O que você quer que ela vá embora, Wallace? Ela vai me ver assim, cara. Eu queria ver ela em um momento melhor, né? Só que a vida é mesmo uma montanha-russa de emoção e surpresas, não é? E depois do tratamento, da alta, da mudança de visual, da volta ao trabalho, não é que os caminhos do Wallace e da Cássia vão se cruzar novamente? Agora tudo depende do encontro entre os dois, para saber se esta história de amor terá um final feliz. Será que realmente o Wallace vai conseguir tocar o coração da sua ex-mulher e fazer ela acreditar na mudança, no novo homem que ele se tornou? Ele não sabe, mas Cássia vai vir para cá e a gente vai conseguir fazer com que eles se reencontrem e conversem. Eu vou tentar aqui me aproximar de Wallace agora, para a gente conseguir bater um papo com ele e saber, claro, como é que ele está nessa mudança de vida. Entramos em contato de novo com a Cássia e finalmente ela aceitou encontrar o Wallace. Este momento tão aguardado por ele, você vai ver já já. Vai ser uma grande surpresa para o pedreiro. E claro, para a gente descobrir como é que está a vida deste novo homem, a gente precisa conversar com ele, né minha gente? E ele já está aqui, ó, me esperando, todo forte, todo saudável. Prazer, Wallace! Minha gente, isso aqui é muita força de vontade. Muito brilho, muita vontade de viver. Muita vontade de viver, né? Muita, 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 muita vontade, esperança, crer que a recuperação, ela existe. Aqueles que Deus escolhe os capacitados. Fez uma nova mudança, porque minha gente, olha para isso aqui. O homem até cresceu mais um pouquinho, Wallace, é isso mesmo, 20 quilos a mais depois de 120 dias, de 4 meses. Ou seja, uma mudança de dentro para fora. Tanto de dentro para fora, como mentalmente, espiritualmente, né? E a vida continua sempre assim, graças a Deus. Bora sentar aqui, Wallace, para a gente conversar mais um pouquinho, porque a gente já percebeu que o Wallace está todo bonitão. Está até com um sorriso. Olha o sorriso de Wallace, minha gente. Está sorrindo à toa, né, amigo? A melhor felicidade da vida da pessoa é você crer, você ser limpo. A pessoa pode virar para você e falar, ah, você é careta. Isso aí não é uma maravilha, pessoal. Hoje uma pessoa pode virar para mim e me chamar de careta, que eu vou aplaudir ele e vou falar com ele, pô, muito obrigado. A gente viu que o visual está novo. Sim. O corpito aqui está bom também, está novo, mas a gente quer saber uma coisa, né, minha gente? Como é que está o coração de Wallace? Como é que está a vida amorosa? Me conte um pouquinho aí do seu coração, meu amigo. Então, né, o meu coração, o meu coração hoje, que eu fico pensando, é na minha... Tudo isso que está acontecendo, em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em segundo lugar, agradeço aquela grande mulher, aquela grande guerreira. Passei nos lugares que eu sei que ele fica e foi tudo a pé. Por isso que eu estou assim, eu estou cansada demais hoje. Eu andei muito. Ô, Cassio, eu sei que você está a ponto de desabar, minha amiga. Eu, se escutasse ela, tivesse escutado ela antes, eu não fazia o que eu fiz. Eu fui sempre um egoísta, eu fui sempre um covarde, um ignorante, que não via as coisas com clareza. Neste momento, dessa nova fase, você que está vivendo uma nova vida, está trabalhando, já está recompondo, fazendo algumas coisinhas que gostaria muito de ter feito lá atrás, mas hoje está tendo a oportunidade, graças ao trabalho, me conta. O que é que precisa? O que é que está faltando para que o Wallace seja aquele homem completo neste momento? Será que resolveu essa vida amorosa? Será que ia conversar com o Cassio, tentar acertar as coisas? Sim. Em primeiro lugar, eu queria conversar com ela, né? E você vai conversar, Wallace, mesmo que ainda não saiba. A Cassio já chegou e foi direto se preparar para o reencontro tão esperado. Teve maquiagem e tudo. Será que é um bom sinal? Ficar mais bonita para aceitar o Wallace de volta? Vamos descobrir daqui a pouco. Nossa, não tenho nenhum palavras para falar, né? Porque de tudo que ela fez para mim, não existe. Eu já falei comigo mesmo, já falei com Deus. Deus, eu não quero outra mulher sem não ser a minha esposa. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com Cassia, se você estivesse frente a frente com Cassia, o que é que você falaria para ela? Qual era a primeira coisa que você ia olhar nos olhos dela e ia falar para ela? O perdão. O perdão, ele vem em primeiro lugar. A gente pede perdão para Deus e faz reparações às pessoas que a gente prejudicou na Terra. E chegou a hora de colocar o Wallace e Cassia frente a frente. Será que o amor vai falar mais alto? Encerro a entrevista com o Wallace. Ele não desconfia do que está prestes a acontecer. Ó, minha gente, a gente já está aqui na maquiagem. E Cassia já está aqui se preparando, ficando ainda mais bonita. Recebendo aí toda uma maquiagem especial, todo um cuidado especial. Olha que mulher linda, que lindeza. Como é que você está se sentindo? Ah, eu estou ansiosa, né? Para a gente ver o que vai dar. Passa o que pela sua cabeça nesse momento? Nossa, vem toda a história, né? Na minha mente, tudo. E vamos ver, né? Quero ver como ele está de perto. Muita expectativa. Como é que está esse coração depois de quatro meses aí sem ver o Wallace? Está bastante ansioso. Bastante expectativa para poder vê-lo de perto. É isso aí, coisa boa. Vou deixar aqui, gente, a Cassia terminar de se maquiar. Terminar de ficar toda organizada. Para daqui a pouquinho a gente levar ela para este grande encontro. Eu confesso que eu estou aqui cheia de expectativas. Eu estou ansiosa também. Enquanto a Cassia termina a maquiagem, o Wallace continua lá no jardim sem saber de nada. Ó, minha gente, já estou aqui do lado de Cassia, que está muito mais maravilhosa. Me conte como é que está esse coração, porque produção nós temos, né? Maquiada, cabelo feito. Amiga, agora me conte como é que está esse coração. Está ansioso, né? Para a gente. Ele ali sentado, ali. Eita, será que é? Ela já enxergou, viu, minha gente? Já enxergou o homem. Me diz o que é que passa pela sua cabeça nesse momento. Está chegando a hora, né, Cassia? Depois de quatro meses. Esse é o momento da decisão. Esse é o momento da tomada mais assertiva da vida de vocês. Vai ser o momento de reencontrar com o passado e, quem sabe, acertar as contas, né? É. A gente tem muito a acertar, muito a conversar, porque, embora tenha passado quatro meses, mas no meu psicológico, na minha cabeça, não tem como a gente apagar o que eu passei, o que ele passou, né? Faria tudo de novo, se fosse preciso. Porque, quando a gente ama, a gente tem compaixão, eu tive compaixão. Não foi uma coisa engraçada, não foi uma coisa bacana, foi horrível o que eu passei. Foi... eu não desejo isso pra ninguém. Tô muito feliz pela recuperação dele, por ele ter aguentado ficar lá esse tempo. Que nem ele falava pra mim, que era por mim. Não, não é por mim, tem que ser por ele primeiro. Pra depois ele conseguir amar alguém. Porque, no período que ele tava doente, ele não conseguia receber amor de ninguém. Ele tava entendendo tudo errado. Então, Cássia, chegou a hora de você fazer as pazes com o passado, de você conversar com o Alas e reencontrar este homem após quatro meses. Tá preparada? Tô. Tô preparada. Então, vai lá, minha amiga, que o caminho é seu. Boa sorte. Oh, meu Deus. Nossa. Olha aí, velho. Oh, meu Deus. É isso aí. Eita, tô bem. Tá bem, hein? Tô. Você tá linda. Você também tá. Com o meu cabelinho. É, cresceu. Cresceu. Poxa, coisa linda. Obrigado por tudo. Por tudo. Mas tudo mesmo, sabe? Você sabe o que eu fiz de coração? É. Não, eu sei. Eu sou uma mulher guerreira, cara. E te ver assim, linda. E eu tô bem. Eu tô bem comigo. Entendeu? Eu tô muito amor por você. Eu já falei, eu tô muito amor por você. Meus filhos, amo meus filhos muito. Amo muito os meus filhos. Eu quero realmente poder fazer o que eu não fiz esses oito anos, a gente vivendo junto. O Alas precisa agradecer a Cássia, pedir o perdão da mulher que ama. Mas ainda falta a notícia que ele mais deseja. E lá no fundo, a esperança sempre esteve viva. Chegou a hora e é agora. Vou fazer a pergunta diretamente pra Cássia. A pergunta que o Brasil inteiro quer saber agora. Cássia, Cássia, e essa história de amor termina aqui? Ou ainda tem amor ainda pra acreditar e seguir essa caminhada juntos? Ele sabe que eu perdoei ele. E ele falou que ele vai continuar se cuidando. Então tem que dar uma oportunidade, né? Tem uma chance? Tem uma oportunidade aí no ar, minha gente? Então podemos dizer que Cássia e o Alas estão juntos? É. Ai, minha gente, pra que resposta melhor que essa? Muita luz na caminhada. Que Deus abençoe vocês sempre. E viva o amor. Amo. I guess last time. I guess last time.